Vamos voltar ao vivo então ao Palácio do Itamaraty, onde a presidenta Dilma Rousseff participa agora da entrega de medalhas da Ordem do Rio Branco. A medalha é a maior condecoração da diplomacia brasileira. A senhora Cátia Regina de Abreu, ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ao senhor Adhemar Arthur Quioro dos Reis, ministro de Estado da Saúde. Ao senhor Valdir Moisés Simão, ministro de Estado-Chefe da Controladoria Geral da União. Ao senhor Rodrigo Sobral Rollemberg, governador do Distrito Federal. A embaixadora Maria Tereza Lázaro, subsecretária-geral do Serviço Exterior. A embaixadora Ana Lélia Beninca Beltrame, corrigedora do Serviço Exterior. Ao embaixador Roberto Abdala. No grau de grande oficial, ministro Luiz Edson Fachini, do Supremo Tribunal Federal. No grau de grande oficial, ministro Antônio José de Barros Levanhardin, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. No grau de grande oficial, ao embaixador Flávio Marega, embaixador do Brasil no Reino da Arábia Saudita. Ao embaixador Fernando Luiz Lemos, igreja-chefe do cerimonial do Ministério das Relações Exteriores. Neste momento, o ministro de Estado das Relações Exteriores fará a imposição das insígnias da Ordem de Rio Branco aos agraciados no grau de grande oficial. Informamos neste momento que a senhora presidenta deixará o recinto. Dar andacional, ministro Luiz L Equif ce la way àonia de Paris do Sul sepeuyor. Onde está o Golevo Jovem Ombladin, presidente do Instituto de Santos de Sagrada prezentar. Onde está o Golevo Jovem Ombuds jefe do estado en pão virtude, the UKruction em 18-12�로 à上yang do estado com a fins que aсть e 440- consideration do que cesse do parcial fláculo ände. Obrigado.